Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Rocket League aqui no Agora Joga. Eu sou o Poquini e se você ainda não é inscrito no canal, cara, clica no vermelhinho aí embaixo, no inscreva-se e clica no sininho também pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui, beleza? É isso mesmo galera, estamos aqui de volta eu e o Sr. Samuka com os nossos delários máquinas do tempo. Barranco! Olha aí rapaz, que barranco rapaz, nós vamos jogar, nós vamos entrar jogando esse trem aqui porque o Samuka já vai procurar uma partida. Vai começar galera, mais uma partida e hoje a gente vai pegar uma partida no normal galera, porque a gente tá precisando treinar muito. Então a gente resolveu pegar umas partidas no normal aqui, porque não adianta nada, a gente já é ruim, a gente ainda vai jogar no Rumble que tem os powers up lá, vai ser pior ainda, entendeu? Então a gente falou, não cara, vamos jogar no normal primeiro, vamos tentar pegar as manhas da galera e aí depois a gente... Ah! Toma gol, a gente toma gol. Depois a gente toma um gol assim, entendeu? É o que a gente sabe fazer melhor. Olha aí ó, eu tava lá no lance lá quase que eu tirei, velho, por uma vírgula eu não tirei. Vamos lá. Pra cima dele, Sr. Samuka, vamos começar aqui. Uh, rapaz, eu tenho que parar de voar assim, porque esses aéreos assim, que você sai voando com muita lentidão... Nossa, que louco, quando você dá aéreo com o Delória, velho, encolha as rodinhas. Sim. Mandei pra lá, Sr. Samuka. E quando você tá no chão e pega a velocidade, ele deixa o rastro. Sim. O rastro de fogo. O mó bonito. O cara do nosso time parece também jogar igual a gente, galera. Asno, feito nóis mesmo. Ah, eu tomei de cobertura, Sr. Samuka, tira. Por favor. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vai com ela, Sr. Samuka, manda pro gol. Uh, tá vendo? Tá vendo, Sr. Samuka? Os caras tem goleiro. O cara tava lá, tinha um cara lá no gol. Eu tô vindo aqui, Sr. Samuka. Aí eu saí e aí não ficou ninguém no gol. Tá vendo? Tá vendo, Sr. Samuka? Não tem ninguém no gol, Sr. Samuka. Mandei ela pro meio. Já chutaram pro nosso gol. Não tem ninguém no gol. Eu tô aqui já. Tô aqui já. Vamos ver. Mandei pra frente. Boa. Eu vou jogar pelo meio aqui, ó. Vou tentar jogar pelo meio aqui, galera. E aqui pelo meio. Ah, lambi a pelota de novo. Eu só lambo a pelota, viu, velho? O cara bateu em mim e me tirou da bola. Eu preciso pegar a manha de fazer assim, ó, galera. Entendeu? É isso aqui que eu preciso pegar a manha. Boa, Sr. Samuka. Vamos lá. Ai. Samuka, não sai da frente do gol, não. Deixa aqui nossa lateral e a gente vigia. Tô aqui, mano. Tô aqui, mano. Ai, rapaz. Boa, Samukator. Vou ficar aqui pelo meio. Pô, foi mal. Mandei pra frente de novo. Preciso melhorar a mira, hein. Vamos ver. Olha, eles estão indo com ela. Uh. Não. Boa, Samuka. Ah, garoto. Ai. Puta que, Samuk. Que defesa. Essa é a sua posição, cara. Você tem que jogar aí, mano. Porque você é goleiro demais, seu Samuka. Minha nossa senhora. Tavareu. Sai dela, Tavareu. Esqueci do Tavareu, cara. Samuka demais no gol, galera. Nossa, ali. O cara, o goleiro dos caras fica dentro do gol, velho. Ui. Vamos pegar aqui. Tá vendo, ó. Nós jogamos um pouquinho mais organizados. Aí é só eu mirar na bola agora, que aí já dá pra fazer algumas coisas, entendeu? Entendeu, galera? É assim que funciona. É só eu te mirar na bola, que o negócio dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Deixa eu pegar esse turbo aqui. E ir pra cima dela. Ah, eu tentei dar o aéreo agora, hein, galera. Vocês viram, hein. Vai, põe o gol. Põe o gol. Põe o gol. Põe o gol. Rapaz, olha lá. Empatamos esse negócio aqui, faltando um minuto. Sensação. Chorado, ó. Chorado. Pra cima dele, seu Samuka. Samuka, velho. Você no gol, você já salvou a partida, velho. Ui, mandei um ticroquito ali, dei um first touch nela. E aí, vamos ver aqui se a gente consegue. Ui, tentei de novo, galera. Dar o aéreo aqui. Eu vou ficar bom nesse negócio, galera. Eu me comprometo com vocês, que eu vou ficar bom nesse tal de aéreo. Vai com ela, seu Samuka! Aqui tem goleiro e aqui tem Neymar, rapaz. Seu Samuka! Sensacional! Sensacional, galera. Galera, eu ainda vou aprender a jogar assim um dia, só pra fazer esses lances sensacionais com vocês aqui, ó. É isso que eu quero. Eu me comprometo com vocês, galera. Eu vou aprender a jogar esse trem direito. Eu vou, galera. Eu vou. Porque eu quero. E eu quero fazer um negócio pra ficar direitinho pra vocês. Sai daqui. Ai, rapaz. Rapaz, me travou. Boa, garoto. Boa, garoto. Uh, na trave. Vou pegar esse turbo aqui. Boa, Samuka! Ixi, rapaz. Bateu todo mundo aqui. Boa, seu Samuka! Nós vamos ganhar essa daqui, seu Samuka. De virada é mais gostoso. Olha aí. Ó, ó, ó. Ah, eu tentei. Ó, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ah, que golaço. Mentira. Foi pura cagada. Olha lá, galera. Mas tá lá dentro. Que bololô maluco, velho. Sensacional. Olha só, galera. Não, galera. Eu vou aprender a jogar esse trem direito aqui pra vocês. E ganhamos, seu Samuka, essa partida. Vamos comemorar, porque a gente merece, seu Samuka MVP da partida. Olha aí. Gol Keeper, seu Samuka. Sensacional. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Rocket League aqui no Agora Joga. Um episódio sensacional. Galera, eu me comprometo com vocês. Irei treinar muito pra trazer partidas cada vez mais emocionantes pra vocês. Beleza? Então, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo nas redes sociais aí com seus amigos e tudo mais. Até o próximo vídeo e... Falou, seu Samuka! Valeu! Nois! Tchau, tchau, tchau.